A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o Devocional da Meia-Noite. Trago para a leitura de hoje Filipenses capítulo 4, versículo 7, que nos diz assim a Palavra de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A paz que vem de Deus em nada se compara com a paz, felicidade, segurança, estabilidade que o mundo pode dar. Passando por guerras ou aflições de todos os lados. Deus é a fonte de paz verdadeira. Essa paz não é o sinônimo que tudo nos vai bem, mas é sinal que o nosso coração está ancorado na rocha eterna, que nos firma e sustenta sempre. Sim, esta paz de Deus excede o entendimento. Ela não é passageira, nem depende das circunstâncias. Essa paz coexiste como sofrimento e enche o nosso coração de consolo, mesmo que enfrentemos vales e trevas na vida. Não fique ansioso. Confie que Deus continua no controle de tudo e Ele sustentará o seu coração e a sua mente na força de Jesus. A paz de Deus guardando o coração. Primeiro, ore e peça a paz de Deus. Ele apazigua o coração e a consciência em aflição e temor. Segundo, descanse o coração no Senhor. Quando as dores do mundo parecem nos abater, troque seu fardo pesado com o de Jesus. Saiba que Ele está ao seu lado e lhe acorde na angústia. Terceiro, enche a sua mente da palavra de Deus e fortaleça a sua fé nas Escrituras. Neste alimento, você poderá recuperar as forças que precisa dia após dia. Quarto e último, compartilhe a paz de Deus. É nossa missão, é a atitude de amor. Conduzir as pessoas desesperadas e em pânico para a esperança viva que há em Cristo. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Amém, irmãos? Agora, irmão, neste momento, vamos repetir essa oração junto comigo, né? Para depois orarmos pelo... Perdão, irmãos, pela nossa noite, né? Oremos. Senhor, meu Deus, dai-nos da Tua paz, que excede todo entendimento. Ensina-me a confiar no Senhor, mesmo que tudo pareça perdido e devastado. Nada nem ninguém poderá nos separar do grande amor de Jesus Cristo. Guarda o meu coração e minha mente em Ti, Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém, irmãos. Agora vamos orar pela nossa noite, né? Para que o Senhor nos abençoe. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, meu Deus, na Tua presença, Pai, para agradecer a Ti, Senhor, por tudo, Pai. Principalmente pelo amor que o Senhor tem por nós, ó Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor fique conosco, sua abençoe, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, preservações de nossas vidas, Pai. Abençoa também, Senhor, a nossa saúde, Senhor, e preservação da nossa saúde, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai Celestial. O Senhor, meu Deus, cuida de nós, ó Deus. O Senhor, meu Deus, faz milagres. O Senhor, meu Deus, ajuda-nos, Senhor, em tudo que for preciso, meu Pai. O Senhor está conosco, Pai, nas angústias, Pai. O Senhor está comendo conosco, meu Deus, nas guerras, nas lutas, Pai. Mas sabemos, Senhor, que somos mais que vencedores, Pai, porque temos o Senhor, meu Deus. Pode vir, Senhor, de que for, meu Pai. Pode vir, meu Deus. Mas o Senhor, estando conosco, Pai, somos vencedores, meu Pai. E eu agradeço ao Senhor, meu Deus. Eu glorifico o Teu santo nome por isso, meu Pai. Meu Deus, abençoe aqueles irmãos que estão orando junto comigo, Pai, que estão dando atenção à Tua Palavra, meu Deus. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam, Pai, estar aqui para o povo também estar orando, Pai. O Senhor sabe o motivo de cada um, meu Deus. Abençoe conforme a Tua vontade e o Teu querer, meu Pai, na vida de cada um. Pai amado, eu oro a Ti, meu Deus, pelos idosos, pelas crianças, pelos adolescentes, jovens, moradores de rua, meu Deus. As gestantes, os encarcerados, meu Pai. Eu oro a Ti, Senhor, meu Deus, por aqueles que estão sofrendo demais, meu Pai. Por aqueles que estão, meu Deus, precisando de consolo, meu Deus. Pelos desempregados, meu Pai. Eu oro a Ti, Senhor, por um milagre na vida daqueles, meu Deus, que buscam a Ti, Senhor, com amor, com sinceridade, com lealdade, meu Deus. Abençoe Teus filhos, Pai. Abençoe Teu povo, meu Deus. Pai, abençoe, Senhor, o nosso Brasil, Senhor. Abençoe, Senhor, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer em nossas vidas, meu Pai. Ó, Jesus, eu peço também pelo projeto da marca da promessa, meu Jesus, que o Senhor abençoe, Pai, a Tua obra, meu Deus. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida e saúde do irmão Marcio, Pai, da família dele, meu Deus. Do lar, meu Deus, que o Senhor possa proteger, Pai, dos livramentos, Pai, ao lar, Pai. Pai amado, Pai querido, abençoe a nossa noite, meu Deus. Pedimos a Tua presença conosco, meu Pai. Precisamos, Pai, carecemos da Tua presença, Pai. Não só, Pai, esta noite, como todas as noites, Pai. Todos os dias de nossas vidas, Senhor. Sempre, meu Pai, queremos a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que te oramos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.